A Carreta do Amor está novamente aqui em Nova Umutum e começou os atendimentos nesta terça-feira e acontece até a próxima quinta-feira com exames de preventivo do colo do útero e também a mamografia. Serão 60 vagas para mamografia, 60 vagas para exames preventivos nesses três dias. No total vai dar 180 pessoas, mulheres atendidas. O público-alvo dessas mamografias seria de 40 anos a 69 anos para a mamografia e de 25 a 64 anos para o exame preventivo do colo do útero. O exame do colo do útero é um exame muito importante quanto à mamografia para o rastreamento precoce do câncer, desses cânceres. Esses cânceres, se eles forem diagnosticados precocemente, logo no início, a chance de cura é de 100%. Então, quanto antes a gente colher esses exames, a cura aumenta. Com relação às vagas, a mulher que está vendo agora ainda tem disponibilidade ou essas vagas já foram preenchidas? Para o exame preventivo do colo do útero, ainda há vagas. Então, as mulheres podem procurar a carreta do amor aqui, que está em frente ao ginásio Laro Imich, para fazer a inscrição. Para a mamografia, as vagas estão completas. Então, as mulheres devem procurar as unidades de saúde, os PSFs, fazer a inscrição, que elas vão... Se alguém faltar, a gente consegue encaixar. Mas se não, em setembro a carreta estará aqui novamente e a gente vai encaixar essas mulheres em setembro. O coordenador também salienta a importância das pessoas manterem os cadastros atualizados nos postos de saúde. A gente tem uma dificuldade grande de agendamento dessas mulheres. Muitas vezes, os telefones que estão cadastrados não fazem ligação e a gente não consegue contato. Então, a gente pede para as mulheres que têm encaminhamentos de mamografia, exame preventivo e entre outros encaminhamentos do SUS que vão nas unidades quando mudarem os telefones para atualizar, para facilitar o contato e o agendamento dessas consultas.